Vocês estão tendo uma potencialização de estudo. Por quê? Porque veio um caso concreto que a Paula trouxe. Olha quão rico foi esse debate, sabe? Se eu estou falando que o advogado, com mais tempo, consegue cobrar mais porque ele já viveu as experiências e aprendeu com os erros dele mesmo, vocês estão tendo a oportunidade de aprender com o erro do outro. Com o meu erro, com o erro da Paula, com o erro do Hugo, com o do Gustavo, com o do Almelino, da Talita. Porra, isso não tem preço, cara. Isso é muito legal. E aí segura essa dica que eu vou dar para vocês, já que eu mostrei essa estrutura de você ter vários escritórios de cobrança e às vezes você faz uma negociação com um cliente de um processo existente e acha que resolveu o problema e um dia o cliente te liga. Porra, estão me ligando do banco aqui. O que você tem que fazer? Quando você fizer uma negociação, você estiver assessorando um cliente contra uma instituição financeira e que esse cliente deve, como não é incomum essa multiplicidade de contratos, você só pode assinar esse acordo caso você faça um acordo em um processo se naquele acordo estiver falando que dá plena rasa e total quintação a todas as dívidas existentes entre as partes. Gente, se vocês colocarem essa linha, vocês vão resolver o problema desse cara e você vai se tornar uma referência por isso. Eu estou falando. Isso não aconteceu uma vez, duas, dez. Aconteceu mais de vinte vezes no meu escritório. Vinte. A primeira vez eu me ferrei. Fiquei desse mesmo jeito aqui. Puta que pariu. Olha, tinha um outro contrato. Como é que eu não vi? Quando veio o segundo processo, estamos em campanha, vamos resolver o problema da dívida. Beleza, pode me mandar a minuta. É assim, é assado? Não. Só assino se você colocar aqui. Toda e qualquer dívida. Ah, não coloco. Então não tem acordo. Ah, vou falar com o meu supervisor. Ah, tá bom. Você não está me garantindo que a dívida é com tudo que tem aí? Ah, estou. Então coloca aí. Se você não tem erro, não está devendo nada, você vai colocar. E a pessoa não há afã de resolver, acaba colocando. Você pode jogar pesado que o cara vai colocar. do outro lado. E você resolve o problema de uma vez por todas. Todas as vezes. Se você fizer uma negociação, não deixe, porque no acordo programado do banco vai vir contratos. Tais, 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 tais. Você fala, não. É o seguinte, ao invés de colocar isso para não ter o risco de faltar um, já que eu não tenho o controle disso, coloque toda e qualquer dívida. Todo, englobando todos os contratos. Façam isso que vocês vão ver que o problema vai diminuir para caramba. Legal? Legal?